Há uma unidade na minha obra que vem do primeiro ao último livro, que é a unidade da minha posição diante da vida e diante do mundo. E a minha posição como escritor. Quer dizer, eu sou um escritor ao lado do pobre contra o rico, ao lado do futuro contra o passado, ao lado da liberdade contra a opressão, ao lado da fartura contra a miséria, ao lado do socialismo contra o capitalismo. Toda a minha vida, em toda a minha obra. Até hoje eu creio que existe entre eu e o povo baiano uma intimidade bastante grande. Nós, na Bahia, constituímos, em realidade, um movimento independente, que não teve, no momento, a repercussão nacional que tiveram os outros, mas que haveria de dar depois o quê? Havia de dar um instaísta como o Edson Carreira, Mário Cravo, Calibé, Calazã e Neto, Gênero Augusto, todos os pintores do cinema baiano, Glauber Rocha, Paulo Gil, todo esse pessoal que veio. E os meninos que nasceram de Caíme, né? Pois nós, quer dizer, Caetano, Gil, toda essa cultura baiana, toda essa criação baiana que tem a sua originalidade. Caetano, Gil, todo esse mundo.